Oi pessoal, tô aqui com o Caio e ele tá me trazendo em um lugar muito legal, em uma feira de orgânicos porque ele tem um canal de culinária, fala do seu canal Caio Exatamente, meu canal chama Ideia Frita é um canal de receitas, é um canal que tem vlog sobre culinária também é um canal que a gente não só faz receita como conversa sobre gastronomia, sobre culinária e tudo mais estamos na feira de orgânicos do parque da Água Branca é muito legal esse parque, cheio de bicho andando por aí, galinha, pato, tem umas carpas bonitas e tem essa feira que acontece terça, sábado e domingo onde você encontra coisas muito gostosas, sem pesticida, sem agrotóxico e respeita a cadeia do trabalhador e tal, aquilo que a gente deveria comer sempre e aí a gente vai lá pra casa fazer uma receita muito legal com os ingredientes que a gente comprar aqui a gente não sabe ainda qual receita vai ser, porque depende dos ingredientes que tiverem mais disponíveis mais baratos, mais frescos, mais maduros Quantas vezes por mês você vem aqui? Eu venho todo final de semana aí eu sempre venho assim com um orçamento pequeno vou gastar 60 reais na feira E você fica penchichando também? Fico, cara, mas sabe que feira de orgânico tem esse lado ruim aí é meio mais elitizado, assim, sabe? Aham Não tem aquela coisa da feira de você ficar pô, me dá lá, não tem muito não, cara Vamos lá na feira? Feito! Ele tá levando a feira toda, gente Quem dera! Ele vai comprar algumas coisas e tá levando a feira toda Adoraria, cara Quantas compras É, então a tática de uma feira feliz é você trazer uma mochila, cara Só os moleques espertos sabem isso Tá vendo esse treco aqui, ó, rabanete Você gosta de rabanete? Na faculdade a gente aprendeu um negócio que se chama rabanete no skin Você pega ele aqui e aí primeiro descasca só da metade pra baixo E aí vai fazendo com a faquinha aqui pra ele ficar pontudinho Aí depois corta em quatro Tipo que é um cozinheiro lá, o Alan Ducas fez isso pra homenagear a bandeira de Mona que onde ele tem um hotel Orgânicos ou frutas e tal não são necessariamente mega lindos que nem aqueles legumes de revista, tá ligado? Mas são gostosos, velho Mas, ó, o bichinho aqui, ó Todo maltratado Dois Dois Sabe, mulher, quando entra em loja de roupa, de sapato, tá igualzinho? Sou eu, é isso mesmo, velho Agora a gente vai gravar a segunda parte A segunda parte é comer Sim Que é cozinhar primeiro, né? Cozinhar Vamos ver Gente, os tacos que a gente fez no canal do Caio já estão prontos na minha mão E... Aos poucos Isso é baixo A parte suja fica comigo, né? Entendi Ah, tá É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Pra fazer a luz Isso é suja, né? Mas eu gosto disso, tá bom? É mó terapêutica Tchau